Vocês pediram pra gente não fazer. Pediram muito. A gente pensou em não fazer. Pra caralho. Mas a gente vai fazer. O programa Eu Não Acredito está vivo como nunca. Você fez a vinha, Gabriel? É, começou mais um programa Eu Não Acredito. E a gente veio hoje, vocês já viram o tema aí, com a escalação mais esdrúxula. Aquela que, tipo, no campo é ruim e em casa parece que está no campo. É horrível, é péssimo. São os jogadores que a gente não quer ver de jeito nenhum no Atlético novamente. Alguns, inclusive, porque eles não têm a menor condição de estar novamente em campo. Mas a gente não vai rir disso, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Vamos rir da desgraça. Alheia só. No Atlético a gente vai simplesmente comentar e ficar muito triste. Mas vamos comentar esses jogadores incríveis, sensacionais, selecionados a dedo pela comissão técnica do canal Eu Acredito. Então vamos lá. Goleiro. Escavação. Reinaldo Antônio, Bairro das Indústrias. Vai lá. Reinaldo Antônio do Bairro das Indústrias. Calil, manda o Edson embora e proíbe de falar que ele jogou no galo. Vai embora, Edson. Pelo amor que você tem a Deus, vai embora do galo. Eu não tô aguentando ver falar que você jogou no galo. Você é ruim demais, velho. O Edson é uma zica, eu sou Edson. Onde é que o Edson estiver, não dá. Ó, Edson, Marco e esses caras têm que ir embora do galo. É, embora. Se não, Edson, nem segunda divisão. Edson, o senhor, o Elton Felipe, o senhor, ele tá achando que ele é craque. Ele não é craque. É, o torcedor falou, tá falado, tá, fica aqui o registro. Não, era um maluco, era um maluco, bicho, que tinha seis dedos, nasceu com seis dedos na mão. Só que não adianta nada ter isso se você não sabe usar as mãos, velho. Puta merda. É, e digo, e jogou no galo de 2005 até 2009. Não jogou, né? Esteve presente no elenco do clube. Segundo a Wikipédia, 54 jogos, zero gols. Zero gols, eu fiquei chocado com isso. Tipo assim, pro goleiro é um absurdo, é muito bom, o cara não tomou nenhum gol. Não, ele não fez. Ah, então faz sentido. Zagueiro então, a gente tem o Juninho. Porra, o Juninho tava no galo até ontem, ficou no galo em 2018. E nos primeiros jogos a gente já mostrou por que que ele em 2018 já foi embora. Contra o Palmeiras ele foi a pior atuação da vida dele. Melhores momentos! Acabou os melhores momentos? Acabaram o melhor momento, foi rápido mesmo. Essa carreira do Juninho pelo galo, ok? Não, depois ele ainda teve um jogo do Bahia que ele fez gol no galo, ele tomou, ele fez gol contra no galo. É o cara que vive muito intensamente a vida dele. Altos e baixos o tempo todo. Porra! Do caralho! Pra outro zagueiro, quem que a gente tem? Felipe Santana, Jesus Cristo. Veio de onde o craque? Borussia Dortmund jogou Champions League, você vê como é que tá bem frequentado a Europa, bicho. Voltou pra fazer o quê? Na passe. Passe? Camisa 10? Em clássico? É, o cara gigante, gigante. Jogo decisivo, torcida dividida. Jogo importante. O último jogo com a torcida dividida. No Mineirão, o camarada faz uma coisa dessas. Pelo amor de Deus. É o que fez o zagueiro Felipe Santana. Felipe Santana tentou tirar, não conseguiu. Aí o Arrascaeta tá de frente pro gol. Passou pelo doleiro. Gol! Meu querido. Ah, por favor. Tá bom, tá bom. Passou o trauma, passou o trauma. Vamos falar dos laterais. A gente reclama o tanto de lateral. Será que a gente já teve lateral pior no time do Atlético? Se você não gosta de Fábio Santos, meu irmão, vamos pegar um trem, vamos voltar pra 2014 com esse cara que ia resolver o problema do galo. Emerson Conceição foi anunciador como a solução dos nossos problemas. Total, total. Tamos meio feliz hoje, né? Até hoje eu pago minha psicóloga pra resolver esses problemas. Que que valeu, velho? Tá bom, não. De jeito nenhum. Lateral direito. Quem que a gente tem? A torcida gosta dele. Quem que a gente tem? Edilson, barriga de cadela. Deixou a gente muito feliz. Antes a gente tava até Tite. Ah, não. Mas agora quem tá Tite é esse filho da... Não, se liga. Bom filho, né? Jogou aqui no galo. Tem muito amor à camisa. Vários lances bacanas dele aqui defendendo o clube Atlético Mineiro. Não tem. Tem, tem cotovelado. Não, realmente fez muito bem pro nosso time. Defendeu a camisa. Esse Edilson. Bem, de cair ele é bom, né? Pelo visto. De cair tem experiência. Caiu bem o time do Cruzeiro, hein? Caiu bem. Volante. Vamos. O que? Pera aí, Gabriel, que a gente tá perdendo o controle desse programa aqui. A gente tá precisando de... Volância. Volância. Calma na bola. Quem que são os nossos volantes? É, a gente criou uma posição que é o Feio Volante. Que é o meio volante, sabe? A gente trouxe inclusive um meio que não é tão volante, mas ele encaixa na posição de Feio. Não, essa dupla, bicho. Pelo amor de Deus. Se liga só. Valdívia. João Nilson. É brabo. É brabo. Desculpa pra todas as crianças que estavam tentando ir dormir agora nesse sábado. Mas a gente viveu isso. Meio campo, agora a gente tem o rei dos scouts, dos skills, dos highlights. Pra você ter noção, o vídeo de melhores momentos desse cara tem mais de 4 horas. É uma longa metragem do YouTube. O Cardenas, o estrangeiro que nunca estreou. É um Vingadores Ultimato. E assim que o Vingadores Ultimato você termina triste. Termina triste. Começou triste. O Cardenas nunca jogou bola nenhuma no Atlético. Só se viu pra gastar muitos dias. Ele iludiu a torcida pra caramba. Mas tinha um cabelinho legal. É feio. Tinha um cabelinho bacana. Não, não, não. Não é feio. Um cabelinho bacana. Para. Sim, um ombro fofinho. Sucesso das garotas. No Atlético ele jogou muito. Contra o Atlético. Contra o Atlético ele jogou muito. Vamos lá, highlights, Cardenas. No Atlético? Não, não. Contra as camisas. Tá, é. Tá, é. Agora tem a opção número 1 de Wanderlei no Xemburgo. O cara que usou a camisa 1 jogando no meio de campo. Ai, pai do céu. Sabe quem que é? Diego Souza. Diego Souza. É não, falar que o Diego Souza jogou em algum lugar é meio redundante, né? Porque o cara jogou em tudo que é time. E ele só veio... Todo dia é a lei do ex pro desgramado. E ele só veio pro Atlético pra justamente conseguir um dia voltar pra poder exercer a lei do ex. O cara carimbou o álbum dele. Todo. Todos os clubes do campeonato brasileiro. Parabéns, Diego Souza. Por uma carreira incrível e acima do peso. Tá em média. Atacante. Revelação. Mais uma vez, revelação do campeonato brasileiro. É o Rui Bueno. É o Rui Bueno. Rui Ricardo Bueno. É, que boa que tinha. Quando a gente tem o Neto Berola como ídolo, bicho, você vê o nível que o Ricardo Bueno era. Ricardo Bueno, tipo assim, a gente enxergava nele como um jovem, promissor, fazedor de gol. Então, essa esperança existiu, torcedor atleticano. Não, é. Mas hoje em dia ele só é um filho de uma égua mesmo. Vai tomar posição pra cobrança no pênalti. Na casa agora nos fiz oito minutos do primeiro tempo. Pode ser o primeiro mando vazão. Vai dar capricha no hino. A torcida no Ceará toda é sua. A expressa também. Partiu, agora o Ricardo Bueno matou primeiro. Defendeu, voltou. Juntou pra fora. Esse filho de uma égua perdeu. Nem pra fazer, gol no Cruzeiro serviu. É, você recebeu bem pra camisa do Galo. Vestiu bem. E agora, pra poder finalizar o nosso ataque, nós temos o grande social media do Atlético. Veio pro grupo pra poder esquentar banco e pra poder tirar selfie com o jogador. Amigo da Renata Fan. Amigo do Leonel Messi. E amigo do Soares. É. Esse daí. Denilson Show. E pra treinar esse time, quem que a gente vai escalar pra poder treinar o Galo? Um cara que o único momento grande da carreira dele é quando ele sangra. A gente tem o Alexandre Galo, que foi jogador do Galo, treinador do Galo, diretor do Galo. E que nem o Gabriel, que é torcedor do Galo, falou sobre esse jogador do Galo. Ele, com o melhor momento dele, foi ter tido um Galo no meio do jogo. Ok, crianças, foi isso. Queria pedir muito pra vocês curtirem esse vídeo. Falar que não gostou. Se inscrever aí no canal. Xingar a gente. Falar que gosta da gente. Ou só meter o pau mesmo e dança. E também, pra vocês que seguem o canal Eu Acredito, passar uma super dica do nosso patrocinador master, que é a loja Seu Lobo. Lobo. Que vende iPhone, novo, semi-novo, aparelhos, AirPods, Apple Watch. Então o contato dele tá aqui na descrição. É nóis. Contem com eles. E sigam o canal Eu Acredito. E sábado tem mais. E aí E aí